Se você está procurando um lugar bom para morar com a sua família, o lugar certo é o residencial Jaime Barbosa, com as melhores condições nas principais imobiliárias da cidade. Música Estamos aqui com o Elias, representante do MBL. Daí Elias, tua equipe então ficou na chave A junto com o Teteia, primeiro time da Teteia, MBL, Mercado Central e Nor-Sul. Já estão falando que é uma chave um pouco mais fraca, e aí a tendência é classificar nessa chave? Boa noite Jefferson, boa noite amigo aí da Lagoa TV. Na minha opinião as duas chaves ficaram bem parelhas, a chave B com dois, atual vice, campeão e campeão do ano passado, e com o Taisis também um time que chega para sempre e para ir para os sinais. A nossa chave ficou uma chave parelha porque teoricamente é os quatro times que são parelho nivelado um pouco para baixo dos outros, acredito eu. Porque são os times que a gente treinamos lá de vez em quando e tudo, mas acredito eu que vai ser bem parelho o campeonato, os quatro tem possibilidades. O teu time tem alguma novidade dos últimos anos aí, mais ou menos aquele mesmo pessoal ali? Não, o time é praticamente o mesmo, né? A gente sempre procura manter a base, não muda muito o time, que é para dar uma sequência, e sempre sai um ou dois para os outros times, mas também entra um ou dois dos outros para nós, então vai ser bem bom o campeonato, acredito eu. Estamos aqui com o Lelé, vai de treinador ou atleta esse ano? Não, não, vou jogar, vou jogar, mas vou de treinador, só se o manhã cansar eu dou um fôlego para ele. Eu já vi o Agurizada rindo aí quando soube que tu vai jogar, eu não entendi essa piada aí. Não, não, né cara, eu acho que assim ó, a sexta Copa União, dois títulos estão comigo e eu vou atrás do terceiro. Agora falando sério, Lelé, no início do sorteio chegamos a pensar aí num sorteio direcionado nas chaves, sendo que Palmeiras e CFC ficariam em cada um, não deu certo pela votação, acabaram ficando na mesma chave. CFC, Palmeiras e Taices, e mais a equipe da Teteia, Piratas aí, considera uma chave forte aí? É, é uma chave para ele, né cara, mas dá para respeitar mais, eu sou daquele jogador assim ó, entrou na cota ou apanhei, eu respeito mais a equipe do Gil Costa, o resto ali, se não tiver o Orbeio, o Péu pega aí, mas sacra na certa. Então no mínimo a segunda vaga está garantida. É, a segunda vaga, eu disputo uma vaga com o Dependente, o resto não vai para trás. E aí André, chave B, a chave mais forte, uma vaga já é dos Macalés, pelo que o Lelé falou, fica difícil disputar então essa segunda vaga com o CFC? É, eu acredito vendo dentro da quadra, né, de fora é muito fácil falar, agora jogando é diferente, talvez. Então tu acha que não vai ser bem assim para Palmeiras conseguir essa segunda vaga? Não, não, vamos incomodar também. Estamos aqui com o Guilherme, treinador do CFC Zilkowski. Guilherme, a tua equipe vem levantando vários canecos aí na cidade de Taps, tricampeão do regional, já foi campeão lá da Copa União, o que que tu espera dessa nova competição e da sexta edição da Copa União? A gente espera a sexta Copa União um torneio bom, né, vamos participar, como diz o nosso amigo Lelé, uma vaga é dele, a gente vai lutar pela segunda vaga agora. Treinador, atleta, diretor, treinador de qual das duas equipes, O Thierry? Da TTA. O Thierry, normalmente quando se faz alguma aposta em jogo, seja na Loto ou na Mega Sena, com mais cartões a chance aumenta de ganhar. Com duas equipes em oito, TTA é favorita para ganhar para a competição? É favorita, não digo, mas nós vamos pelar, nós vamos para chegar pelo menos um troféuzinho e ganhar, né? O ano passado a tua equipe foi muito bem no campeonato regional aí, mas tinha atletas de fora, tu acha que tu consegue montar um bom time com atletas só da cidade, só do município? Não, a Grisada joga com nós, a gente tem uma base boa com eles já, o de fora é mais, é porque o jogo é mais forte, coisa, que é regional também, vem time de fora também, mas o interno acho que a gente está bem, cara, eu acho que todos os times são bons, então o importante é nós brincar e participar. E tu acha que as duas equipes têm condições, uma é mais forte que a outra, tu vai conseguir montar duas equipes no mesmo nível? Cara, a gente espera que os dois times fiquem fortes, para poder participar bem do campeonato, mas eu conheço bem a A, a B é mais o do André, que está administrando, então ele já falou que é bom, eu acredito nele, nós vamos tentar ir para as cabeças, é isso que importa. Como é que vem esse mercado central, é um time forte, vem para competir, ou é um time parecido com o teu time do ano passado, que tu te sobressaía, mas o time não tinha um padrão, não mantinha o mesmo nível toda a equipe? Como é que vem o mercado central esse ano aí? Não, o que eu tenho para dizer é que ano passado, devido ao pouco tempo que a gente estava treinando junto, a gente montou um time, a maioria dali da vila mesmo, onde tem o mercado, e esse ano a gente vem um pouco mais forte, vem com treinamento mais um pouco, agora mais um pessoal que jogou campeonato já, tem um pouco de experiência, que é o nosso goleiro também, que já fez parte em equipes campeãs, até do ano passado também, e a gente vai tentar chegar nas cabeças também. Aproveitando que pelo que estão falando é que a chave que o teu time caiu, que a chave A, com Teteia, A, MBL e Nor-Sul também não é a chave mais forte, isso aumenta a chance e até o otimismo aí de chegar numa semifinal? Não, eu considero todas as equipes boas, e acho que tem que jogar cada jogo como se fosse uma final, não menosprezo nenhuma equipe. O Baiano, a equipe do Tices, todo ano aí, apresenta um bom futebol, sempre dá prioridade para jovens, e mesmo assim consegue normalmente se classificar e chegar bem no campeonato. Vocês já estão treinando, como é que vem o Tices aí para essa competição, sendo que caíram numa chave mais forte esse ano? Sim, a gente já vem um tempo treinando juntos, e não vejo chave forte. Todos são iguais, o que manda é lá dentro. Quem entra para jogar e ganhar, não tem nem mais forte nem mais fraco, o que importa é lá dentro, cá fora todo mundo fala. De que lugar que tu veio, da Bahia? Vitória da Conquista. E o futebol lá dos baianos, comparando com o nosso aqui do Gaúcho, qual é a diferença básica aí que tu viu? Não, não tem muita diferença, futebol é tudo igual, futebol é igual. Mas aqui o pessoal não é mais chegador? Não, de que é minha cidade não é, não é. Lá é bem mais pegador, o campeonato lá é bem mais disputado. Lá é complicado. Quer um transporte com segurança? Venha para a Lima Tour Transporte Escolar, Fretes e Viagens. Entre em contato 9992 1257. Tchau. Tchau.